Agora quem está com suspeita de dengue deve ser encaminhado para tratamento neste posto avançado de atendimento da doença. A estrutura foi montada especialmente para atender neste período crítico de epidemia. A proposta é concentrar no único lugar os pacientes com dengue e com isso desafogar os atendimentos nas UPAs de Araraquara. A UPA já tem por si só a sua atividade e a sua utilidade e então houve esse acúmulo e significa que nós precisávamos de imediato arrumarmos um local onde as pessoas que estão cometidas dessa doença, dessa moléstia, fossem atendidas e atendidas com dignidade. O posto avançado de atendimento começou a receber hoje pacientes com suspeita de dengue. A estrutura foi montada com 16 leitos, um médico e 18 profissionais de enfermagem. No espaço de aproximadamente 4 horas que nós estamos atendendo já ultrapassamos a casa dos 60 atendimentos. Para ser atendido aqui no posto avançado de dengue o paciente precisa de encaminhamento médico ou de enfermagem de qualquer unidade de saúde do município. O atendimento ocorre das 7 da manhã às 4 da tarde de segunda a sexta-feira, mas não funciona nos finais de semana e feriados. Se não tiver naquele momento o posto aberto, depende do horário, então ele tem que procurar a UPA e aí ele será encaminhado para cá. Os sintomas são dor de cabeça, boca amarga, dor no corpo, febre, dor de cabeça, garganta seca, boca seca, corpo doendo, mal-estar geral. Nesta manhã fomos lá conferir como está funcionando a unidade de saúde. Pelo menos quem precisou de atendimento não reclamou. Olha, eu não me lembro a hora que eu cheguei, mas assim foi meia hora e eu já fui atendida. Foi rápido e o pré-atendimento mediu pressão, fez um... eu estava com febre. E o atendimento foi ótimo, né, que me deu pressão, não passei nem meia hora. Cheguei agora há pouco, está com uma hora mais ou menos, meia hora. Em comparação com os outros campos, né, que vai e é uma demora, né, devido não ser só dengue, né, outros casos, né, está sendo bem rápido aqui. O posto avançado de atendimento de dengue fica na rua João Paulo I, número 1400, no Jardim Martinês. Para montar o espaço, a Prefeitura contou com a parceria de universidades, além do setor privado de saúde. Oficialmente, Araraquara tem hoje 7.300 casos de dengue já confirmados.